Galera, mas antes de mais de nada, se liga no recado da minha amiga Carol, tá? Que ela vai explicar tudo pra vocês aqui agora no próximo vídeo. E se você se interessar, já sabe, né? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos junto agora, bora pro vídeo da Carol. Olá pessoal, me chamo Carolina e eu vou ensiná-los tudo o que eu sei sobre como ganhar dinheiro trabalhando pela internet. No meu canal do YouTube, eu vou te mostrar como eu aprendi a ganhar dinheiro apenas com o meu computador e te ajudar a fazer o mesmo de graça. Eu também vou falar sobre viagens e compartilhar com você um pouco mais sobre esse estilo de vida. Se inscreva no meu canal pra receber conteúdos 100% gratuitos que irão transformar a sua vida. Fala delícias! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cássio Blanco e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal! Tô ficando maluco já com esse espaço no TikTok, só pra deixar claro aqui pra vocês. Provavelmente, né, vai ter um barulho de máquina de lavar aí no fundo desse vídeo, mas que bom, né, que é sinal que a gente se lava a roupa aqui, toma banho. E é isso, vou andar sempre cheirosinho pra vocês. Primeiro, antes desse vídeo começar, eu quero saber quem aí gostou do meu pijaminha, gente, olha. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, quase quebrei minhas pernas. Mas, enfim, se você gostou do meu pijama, comenta aqui embaixo que eu quero saber quem gostou do meu pijaminha. Mas agora eu quero fazer um desafio pra você que tá aí me assistindo. Eu quero ver se você é o brabo mesmo, se você é a brava mesmo. Porra! Eu quero saber se você consegue curtir e se inscrever no meu canal usando a ponta do nariz. Você vai pegar a ponta do seu nariz, ir lá no botãozinho de se inscrever, clicar, se você não é inscrito aqui no meu canal, e vai curtir esse vídeo. Se você conseguir, você comenta aí embaixo que eu vou dar mei no seu comentário e vou te responder. Ai, Cassio, mas você agora só usa esse pijama. É, meu amor, graças a Deus eu tenho uma máquina de lavar aí mesmo se eu não tivesse quando eu não tinha, ó, lavava no meu tanquinho. Então eu vou continuar usando a minha roupa igual e se você não gostou, você vem lavar ela. Porque roupa, meu amor, eu comprei pra usar até ela se desgastar, até ela sumir do meu corpo. Então os outros adoram e ficam falando que eu vou usar esse pijama, né? Mas é isso, lavo, uso e vou usar até se desgastar. Eu falei, 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 mas até agora eu não falei o tema do vídeo, né? Mas como vocês puderam ver aí no título, eu vou fazer um espartame, pai e filho. Pera aí, cadê a criança? Cadê o bebê? Como está? Pera que eu vou buscar ele agora pra vocês verem. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Essa parte aqui se ocorre todinha, só coloca a parte que eu tô entrando pra criança no parque. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o gênio sim, o que vem e que passa. Olha pra câmera, filho. Olha. Olha pra câmera. Sabe o que? Ele quer um like. Não. Se você der um like, ele vai olhar pra vocês. Quer ver? Testa aí, dá o like. Ó, ó lá. Olhou. Tá vendo? Falei. Era um like. Gostoso? Eu cansei real. Falei um pouquinho demais na meme, não. A cara de debochado da criança. A cara de debochado da criança. Agora, voltando a falar sobre o tema desse vídeo, vou fazer um espartame com o gênio sim, tá? Vou fazer uma máscara, vou mostrar pra vocês tudo, vou dar banho. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, pra vocês entenderem como funciona, né? A vida de uma criança. No caso, duas crianças quase. Tudo bem, mas, ó. Postura. Vai, filho. Manda um beijo pra eles. Não. Fala beijo. Fala beijo. E hoje ele não quer papo com vocês, não. Sabe o que que é? Acabei de dar mamar pra ele. Aí ele já tá meio sonolento, já tá meio... Já não querendo papo. Daqui a pouco ele goce mim, que ele é assim. Coloquei o gênio sim aqui na cama, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele tá todo, todo ali na cama, porque agora eu vou lá comprar a máscara, né? Pra poder passar no meu rosto. Eu não sei se eu levo ele ou se eu não levo. O que que vocês acham? Agora eu tô aqui pensativo. Você quer ir comigo? Não. Quer? Falou que quer, então eu vou levar, né, gente? Ai, 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 gente. Tô com uma dor nas minhas pernas. Mas eu não posso nem contar pra vocês o porquê. Não, mentira. Fica um pouco estranho. É porque eu dancei muito ontem e agora eu tô te dando as pernas e agora a gente vai na rua. Né, não? Fala tu. Fala tu, gostoso. Agora a gente vai ali na rua pra comprar um negócio. Mas, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Essa criança aqui, ela não é normal. Por quê? Tem três meses. Só três meses, né? Não parece. Parece que tem mais. Mas já pesa quase a mesma quantidade de quilo que eu. Ou seja, haja coluna pra aguentar andar com essa criança no colo na rua. Haja perna. Né, não? Daqui a pouco vai ficar do meu tamanho, se eu controlar. Olha só. Olha o que eu falei que ele ia fazer. Olha só. Gofou todo, gente. No meio da rua. Acabamos de sair de casa pra criança gofar aqui. E não gofou pouco, não. Foi muito. Olha pra cá. Olha. Ai, meu Deus. Gofou muito. Tá com cheiro de leite palho. Pera aí que eu vou te limpar. Vai ficar limpinho. Hoje é feriado aqui onde eu moro. Ai eu vim comprar máscara e acabei de ver que tá tudo fechado. Ai eu vou ver se vende a máscara aqui na farmácia, ó. Já tá limpinho, olha. Olha pra cá, filho. Já tá limpinho. Acabei de limpar ele. Opa, boa tarde. É que vende máscara de limpeza facial? Não, né? Tá bom, obrigado. É, não vende. Já esperava. Bora, eu vou ali na outra farmácia, né? Que é onde eu moro. Tem pelo menos perto em três farmácias. Eu acho que ele tá meio enjoado. Eu tô balançando muito ele. Ai, mas eu vou ali e vende. Vende na outra farmácia. Ai, gente, a criança me vomitou dentro da farmácia. Só Jesus na causa. Só essas coisas pra acontecer comigo. Pode deixar isso aí. Só vou limpar ele aqui rapidinho. Hum, tá reclamando? Me vomitou todo, tá reclamando? Obrigado, tá, meu amor? Bom trabalho. Ai. Valeu pra você também, meu feriado. Gente, o que que é isso? Me vomitou todo dentro da farmácia. Dessa vez ele não gofou, não. Foi vômito mesmo já. Tô todo molhado. Ainda bem que eu tô perto de casa. Se eu tivesse longe, geniocinho. Se eu tivesse longe, ia ficar sujo até chegar em casa. Ai, galera. Mas agora eu tô aqui no banheiro me limpando, né? Me lavando. Cheguei agora da rua com ele. Acho que ele ficou um pouco enjoadinho. Mas agora eu coloquei ele ali na cama. Cheguei agora da rua. Cheguei, só cheguei a blusa, vim aqui no banheiro. E aí eu tô me limpando. Botei ele deitado. E ele tá com muito som. Tô achando que ele vai dormir antes desse vídeo acabar. Porque olha só como é que ele tá. Com o olhinho quase fechado. Não dorme não, filho. Já me limpei. Coloquei outra blusa, entendeu? Mas não tomei banho ainda não. Quando eu vou tomar banho. Geniocinho tá aqui, ó. Atrás de mim chorando, querendo dormir. Já, já. Vou botar ele pra dormir. Peguei esse pote aqui. Esse negócio aqui. Pra eu fazer a máscara no roxo. Nem sei se isso aqui vai funcionar, né? Mas vou tentar. Calma, neném. Calma, neném. Olha, eu comprei essa máscara aqui. Não sei se vai tá focando, não tá entendendo. Mas eu fiquei sabendo que é boa. Que é um negócio de carvão ativado. Vou passar no meu rosto, né? Espero que dê certo. Vou abrir, vou colocar aqui dentro. Oi. Oi, já vou te dar atenção. Pera aí. E é tudo preto, olha. Acho que eu vou ter que usar dois mesmo, gente. Um só não vai dar, não. Achei uma posição aqui. Ai, meu Deus. Levou susto. Desculpa. Sou muito escandaloso. Achei uma posição aqui agora. Pra ele não ficar chorando. Enquanto eu faço a skincare, né? Fala. Por enquanto eu não posso passar a skincare. Mas depois eu vou começar a passar. Ele não pode passar a skincare, hein? Vou misturar aqui, ó. Tá botei no pote. Olha, muita luta na faculdade de criança, hein? Muita luta. Tá, coloquei ele pra deitar ali agora. Vou continuar sozinho, porque a posição não tá muito legal pra ele ainda. E aí vamos ver como é que vai ficar, né? Esse resultado dessa máscara. Tô suando já. Ele tá chorando. Eu não sei o que que eu faço. Socorro, Deus! Acho que eu vou colocar ele pra dormir agora, gente. Antes do tempo. Pedi a Jenny pra pegar ele um pouquinho, pra ele parar de chorar, enquanto eu termino de fazer isso aqui. Mas eu acho que não tá pegando direito na minha pele, porque eu tô suando muito. Porque tá calor aqui onde eu tô. Então, gente, coloquei o genilcinho pra dormir, tá? A máscara eu já acabei de finalizar. Só você passando nela, pincelando mesmo, tá? E aí agora eu tenho que deixar 30 minutinhos e depois eu volto. Então, quando passar 30 minutos, eu volto aqui e já vou na tiração da máscara, lavando, tomando banho, pra vocês verem como é que vai ser o resultado. Provavelmente o resultado vai ser feio, igual no começo, né? Mas tudo bem. Pelo menos a gente tenta se cuidar um pouco. Gente, o genilcinho dormiu, então eu não vou poder continuar o vídeo com ele, que eu não vou fazer essa maldade de acordar ele. Oi, amor. Oi, amor. Gente, olha quem depois de muito tempo, muitas horas, acordou, entendeu? Agora eu vou dar um banho no genilcinho, pra ele ficar fresquinho, né? Que esse pescocinho dele aqui soa, essa papinha gostosa. Eu achei que eu não ia conseguir, até falei pra vocês, ah, não dei banho nele, mas agora aproveitei, né? Já passou horas e horas e horas e voltei, né? pra dar o banho nele, pra mostrar pra vocês como se dá um banho num bebê. Né, gostosão? Né, gostosão? Oi, galera. Chegou a hora de tomar o meu banhozinho, a melhor hora do dia. Ó, ele não gostou de tomar pra tomar banho, não. Eu espero que até agora também não reclame nessa, porque tá gravando. Tem que tomar cuidado nessa, não. Mãe, meu almoçozinho dele. Gente, ele adora tomar banho. Vou passar agora o chãozinho na cabeça dele. Ai, meu almoço, fica bem mais. Pia da filha. Pia da filha. Pia da filha. Vai ficar bem chãozinho. Fala, vai ficar bem chãozinho. Vai que é shampoo, vai que é shampoo. Aqui, viu? A gente reclama. Adora. Tá na Disney. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Adivinha o responsável que esqueceu a toalha. Ô, Clara. Clara. Ô, Clara. Pega a toalha aí do meu quarto, por favor, que eu esqueci. Esqueci, coisa favorita. Ai, gente, já acabei de dar banho de medicinho. Fala, agora tô renovado. Vai ser a escrutura. Vem cá, Clara. Arrumado. Calma aí, gente, que eu chamei a Clara pra me ajudar, né? Abre a toalha. Abre a toalha. Meu Deus, tampou a cara da criança. Gênio Cílio, Gênio Cílio, é sempre muito. Uma tia da cara ali. Para a minha irmã, gente, pra que eu não conheço. Partiu o quarto? Partiu o quarto? Botar roupinha? Partiu? Galeros, então esse é o vídeo. Os parteis do Gênio Cílio. Mas a criança, gente, dormo igual eu. Eu durmo a mesma coisa, galera. Elas ficam passando, eu tô dormindo, é a mesma coisa eu. é tal pai, tal filho, literalmente. Então, entendeu? Mas se vocês gostaram, curte pra parte 2, que era a parte 2, vai ser completão, tá? Comentem bastante, se inscrevam no canal se você não é inscrito, que eu tô de olho também. Comentem bastante, que eu tô de olho nos comentários. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.